Olá, eu me chamo João e eu sou o criador desse projeto chamado Resumindo Conhecimento. E só no último mês eu faturei mais de 5 mil reais com esse meu projeto. E por que eu estou te contando isso? Porque se você sente vontade de abrir um negócio dentro da internet e ganhar muito dinheiro com isso, eu posso te ajudar. Estou deixando no primeiro link da descrição um e-book gratuito que vai te ensinar o passo a passo completo, do básico ao avançado, de como você também pode estar começando o seu próprio negócio dentro da internet. E quem sabe, logo mais, estar faturando muito alto com ele também. Bom, era isso. Fique agora com o vídeo. Trate um ser humano como ele é e ele permanecerá o que é, mas trate-o como ele pode se tornar e ele se tornará. Uma das razões mais importantes pelas quais muitas pessoas lutam financeiramente hoje em dia é porque elas foram totalmente expostas à escola tradicional. Eu descobri isso quando me mudei para uma área rica no Havaí. Eu nunca me senti pobre até ir para uma escola com crianças ricas. Quando eu era criança, meu pai rico costumava dizer que dinheiro é uma ideia. O dinheiro pode ser qualquer coisa que você quiser. Se você ficar dizendo que nunca será rico, há uma boa chance de que você nunca seja rico. Se disser que não pode comprar tal coisa, provavelmente você não poderá comprar. Os ricos deixam seus filhos preparados para o mundo real. O mundo que eles enfrentarão quando terminarem a escola. Os ricos ensinam a seus filhos essas oito lições para o sucesso financeiro. A diferença entre a escola e a vida é que na escola eles primeiro dão as lições e depois os testes vêm, enquanto na vida os testes vêm primeiro e depois as lições. Tradicionalmente, os pais ensinam aos filhos desde pequenos que é melhor ser esforçado na escola e na universidade, para assim alcançar um grau de estudo que pode conseguir um emprego seguro e bem remunerado. Infelizmente, em escolas e universidades, não se ensinam nem mesmo em um nível superficial e muito menos em profundidade sobre como o dinheiro realmente funciona. Os ricos, ao invés disso, ensinam seus filhos essas oito lições para manter ou criar riqueza. A importância da educação financeira. É importante entender como o dinheiro funciona e parte de fazer isso é através da educação financeira. Enquanto os pais pobres continuam a ser e criar filhos analfabetos financeiramente, os pais ricos ensinam aos seus filhos que você não precisa ser inteligente para saber como o dinheiro funciona, pois a inteligência financeira é simplesmente o resultado de determinar ou saber para onde nosso fluxo de dinheiro está indo. É detectar o que gastamos e como gastamos nossa renda. É entender a importância de investir para criar riqueza, em palavras simples, e planejar nossas finanças. Existem pessoas que ganham muito mais dinheiro, porém no final do mês se encontram com problemas financeiros, ou pessoas que durante os primeiros anos de vida denotam um bom rendimento, mas no final de suas vidas estão mergulhados em pobreza e não conseguem explicar no que todo o seu dinheiro foi gasto. Esses problemas expõem exemplos de falta de inteligência financeira. A chave para treinar seu cérebro para ver oportunidades e dinheiro é a lição de educação financeira. A diferença entre um ativo e um passivo. A razão de tantas pessoas estarem com problemas financeiros é porque confundem passivos com ativos. Por exemplo, muitas pessoas pensam que sua casa é um ativo, quando na realidade é um passivo. Uma definição simples de um ativo é qualquer coisa que coloque dinheiro em seu bolso. Uma definição simples de um passivo é qualquer coisa que tire dinheiro do seu bolso. Trabalhar para aprender e não apenas para ganhar dinheiro. Existe uma teoria horripilante na gestão empresarial de que os funcionários trabalham duro o suficiente para não serem demitidos. E os proprietários pagam apenas o suficiente para que os funcionários não se demitam. Ao invés disso, os ricos ensinam seus filhos a procurar empregos para que possam aprender e não por causa do que eles poderiam ganhar. O mundo está cheio de pessoas talentosas e pobres. Muitas vezes elas são pobres ou estão lutando financeiramente ou ganhando menos do que seriam capazes. Não por causa do que sabem, mas por causa do que não sabem. A realidade é que trabalhar apenas por dinheiro nunca vai te fazer rico. Pessoas ricas usam sua imaginação e criatividade para aprender a criar modelos de negócios onde farão com que o dinheiro trabalhe para eles. Pessoas ricas não trabalham por dinheiro, fazem o dinheiro trabalhar para eles. O dinheiro pode ser feito de duas maneiras, com os músculos, com o trabalho duro ou com o cérebro trabalhando de forma inteligente. Pessoas pobres trocam seu tempo por dinheiro e depois o gastam. Pessoas ricas usam o dinheiro que conseguem para criar mais dinheiro. Resolver problemas é a maneira mais rápida de enriquecer. As pessoas pagam muito dinheiro para que seus problemas se resolvam. Quanto maior for o problema, mais dinheiro as pessoas vão pagar para que ele se resolva. Por exemplo, eu pago um dinheiro decente para minha governanta para manter minha casa limpa, mas pago ao meu médico muito mais para ele me manter saudável. Porque eu posso viver com uma casa suja, mas não posso viver com uma doença. Quanto mais trabalhamos resolvendo esses problemas e encontramos soluções para os mesmos, mais encontramos dinheiro. A diferença entre dívidas boas e dívidas ruins, dívidas inadimplentes tornam você pobre, enquanto dívidas boas o tornam rico. Seus pais provavelmente não mencionaram isso a você quando você estava crescendo. É tudo sobre propósito da dívida. Pessoas pobres tomam empréstimos com o propósito de gastar dinheiro em passivos. Eles pedem dinheiro emprestado para conseguir um carro novo, para conseguir um novo telefone, para cobrir necessidades. Os ricos só pedem dinheiro emprestado para ganhar mais dinheiro. Os bancos e os investidores adoram emprestar dinheiro para esse tipo de projeto, desde que possa ser claramente explicado a eles como esse dinheiro estará seguro e como será pago. É assim que as pessoas ricas constroem arranha-céus. Elas não pagam do próprio bolso a construção, nem mesmo o terreno. Tudo é emprestado. Dinheiro é conhecimento. Porque não o que sabe, sim o que você tem que o torna rico. O conhecimento que Mark Zuckerberg tinha sobre a tecnologia da internet permitiu que ele construísse o Facebook. Ele também soube como criar uma equipe e encontrar pessoas mais esperta do que ele para tornar o Facebook maior e melhor. O ativo mais importante que temos é a nossa mente. Se for bem treinada, ela pode criar grandes quantias de dinheiro. Investir nesse ativo significa aumentar sua educação, aprender coisas novas, experimentar novas experiências e gastar mais tempo aumentando ativamente nossos conhecimentos. E o melhor de tudo, investir na sua mente hoje é um dos poucos ativos que não precisa custar um centavo com a variedade de cursos online e palestras gratuitas disponíveis. Você pode investir em sua mente todos os dias e se beneficiar dos resultados. Os ricos sabem que se eles querem que seus filhos sejam ricos, eles devem primeiro investir em si mesmos antes de começarem a investir em qualquer coisa. Esta é uma lição que poucas pessoas parecem compreender. Poupança para investir. Os ricos ensinam aos seus filhos que, além de investir na sua aprendizagem, também se deve investir e pagar a si próprio poupanças. Primeiro com o objetivo de investir para criar riqueza. Assim, a poupança irá lhes permitir iniciar um negócio que gere uma renda econômica estável e durável. Lembre-se que é melhor trabalhar por alguns anos tentando criar um ativo do que passar a vida inteira criando algo para outra pessoa. Você pode ver que não faltam lições e ensinamentos se estiver procurando como ensinar finanças pessoais a seus filhos. Combinando esse conhecimento com valores e bons hábitos, você pode contribuir para que seus filhos tenham a mentalidade correta para alcançar o sucesso pessoal e financeiro. E para finalizar esse vídeo, lembre-se do nosso compromisso de 3Cs. Comente, compartilhe e crie. Comente aqui abaixo qual foi a parte mais interessante que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo ou amiga e nos ajude a ajudar o maior número de pessoas possíveis. E crie, crie algo maravilhoso com a vida que Deus já lhe deu. Sucesso sempre, vou ficando por aqui e até a próxima!